Hahahaha Ora meus amigos então agora uma grandiosa sala de almas para uma estreia aqui esta tarde É uma senhora que chegou agora do estrangeiro, veio por encomenda especial Veio no Expresso Azul, mas demorou tanto tempo a chegar que ficou verde Uma grandiosa sala de palmas para ti Helena Maior Um barro a bolsa da bolsa a brincar e no dia da justiça E sem o custo da bolsa vai trocar, pra fazer o que a bolsa Devejo em que se deixou, de roca os meus galéus, da bolsa a secação Vigitaram paises às duas das horas e bailar Lisboa vai trocar, vai no alto Almas a filhas, não há doce, há doce, há doce, há doce, há doce, há doce O amor de Deus é o meu pai Por isso é que se aflada no erro O contato ao mal de Cristo A atirar o que falava com o pé Hoje estava sempre a vista Hoje estava despedido Cuidado com carinho Seus amores depois baixos foi A confiança no sul ainda vai Corregar o mundo que é mais de uma razão Há uma certidinha de saudade à luta A não perdida de bailar com quem luta E deslizar a alegria A não perdida de bailar com quem luta O mar com alto aos seus amores são delicados Certo dia deu-me as pistas E tem o posto de um dos maiores par Para fazer suas conquistas Tens de fogo e a gelo Os povos das janelas A flores do passado Gritaram para-nos à lua E as espélas pôram O mar com o mar com o mar com o mar A nossa amiga saudade à luta A não perdida de malar com quem luta E deslizar a alegria Amém. 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 Amém.